Fazer a boa pra tu aí, pra deixar você forte. Ué, como assim, pessoal? É, chegou atrasado no mercado, né, mano? Tem um outro fornecedor igual o seu aí na área. Chegou aí pra nós. É, complicada a situação, viu? É, mano. É o preço aí. A diferença é que ele vende em dólar. Peraí. Mas não teve um discurso bonito. Ninguém podia ter me avisado isso no começo, quando eu tava falando não, galera? Ah, não é bonito, né? Deixar você falar, né? Pô, você não é nossa sem educação, bota. Você ofereceu teu produto. Ah, papo. Você tem toda essa arrumação que bonitinha. Eu tava lá, rapo. Eu tava lá, rapo. Eu soube da minha frente, todo mundo então. Você bonitinho, arrumadinho, primeira vez na vida. Eu achei bonito que eu ouvi você falar. Achei legal, pô. Caralho, mano. Não acredito nisso não, bicho. Ô, Levi, ô, Levi. Chega aqui. Vem cá. Puta que pariu. Já volta então, pessoal. Reunião de negócios aqui. Vamos tentar subir. Tô moral ali, né? Tô moral despencou, né? Não, peraí. Tu me avisa que o bagulho que eu vou ter é único na cidade, que todo mundo vai querer. E depois de um tempo, você me fala agora que os caras já tá tudo com o baú cheio da parada e eu sustentando o produto ao máximo. Mas quem falou que o bagulho é único? Você me falou, irmão. Você me falou. Eu consigo puxar a gravação da casa de você falando assim. Isso aqui só você vai ter. Só você e o outro grupo, né? Mas assim... Caralho, não. Então aqui eu fiquei fraquíssimo, pô. Os grupos da capital tá tudo com as armas que eu vendo e eu me matando pra poder fazer uma boa aqui, pra poder colocar o bagulho na mão dos caras. Os caras já têm? Então o que eu tenho é único. A única coisa que eu tenho aqui é o cara de otário, né? Não, mas assim... Opa, que é a parada? Tá arrumado, né? Então vamos subir a tua moral ali, né? Entendeu? Vamos fazer aquele roubo lá que eu falei lá, pô. Você vai juntar aí seis líderes, sete líderes. Acho que dá ali sete líderes. E nós banca pra vocês testar essas armas, entendeu? Você tá de sacanagem, né, mano? Eu já testei essas armas, já roubei, irmão. Já usei minha arma. Você tá querendo que eu vou ali com outros cinco líderes que os caras acabou de soltar numa roda de vagabundo, falando assim, vou te dar uma moral porque meu baú já tá cheio. É como se eu tivesse vendendo... Porra, não, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Você tá vendendo, amigão, olha só. Não, não, não. Que isso, mano. Você tinha que ter falado isso antes, pô. Você, mais que ninguém, sabe que o mercado dos negócios é de quem chega primeiro. A concorrência chegou um pouquinho antes, mano. Uns dois dias só antes, tá ligado? Irmão, então você tá falando que eu vou ter que ir lá na minha concorrência e vou ter que meter a faca no bucho dos caras, pô. Porque os caras já tá agindo na minha área, mano. Os malucos tão simplesmente controlando o mercado todo. Porque aí, então, já tá virando conflito de interesse. E independente de quem seja, eu pulo lá dentro e falo assim, irmão, a partir de hoje, se eu ver que você tá vendendo pra sei lá quem, o pau vai quebrar pro seu lado. Então, aí a gente pode ter um ponto, né? Porque ele tá invadindo teu terreno, né? Você invade o terreno... Caralho, então agora o pau vai quebrar agora. Eu tô puto. Papo reto. Então, é uma boa teoria, né? É uma boa teoria, porque eles tão invadindo teu espaço. se você achou que você tava arrasando e pelo menos você não tá, né? Caralho, beleza. Opa, voltou. É isso mesmo, rapaziada. Então, tamo aí com os produtos aí na pista. Vamos começar a fazer a boa aí das vendas. E quem tiver interesse aí, vocês já tem os contatos aí. Qualquer coisa é só falar, fechou? Qualquer um, né, né? Maravilha, maravilha. Exato. Flávio. Pode pegar aí, ó. Alguém fala aí, galera. Contato? Quatro. A pessoa que me mandou a log aí, pode ser também? Pode, já. O meu contato é quatro quatro oito zero oito oito. Se precisar aí, pode chamar. Quatro quatro oito zero oito. Agora o pau vai quebrar. Agora o pau vai quebrar. Vou falar o meu e anotei também. Vai quebrar. Quatro meia dois trezentos e quinze. Que porra é essa, mano? Me deixou fracasso, moleque. Tá maluco? Fiquei de xerreca. Cê é louco. Não, isso aqui não se faz, irmão. Isso aqui não se faz, mano. Eu quero enterrar minha cara no chão, velho. Eu fiz um puta discurso. Fiz uma apresentação dos sonhos. Pro maluco falar assim, vou te dar uma moralzinha. Porque eu no baú já tá cheio. Tá de sacanagem, porra. Tava caçando tanto, tanto. Rapaziada, posso aproveitar que o general aqui reuniu e ia prestar um novo produto aí? Fica à vontade aí, velho. Cuidado só pra gente já não conhecer também. Tá com o baú cheio, velho. Ah, não. Esse cuidado eu tenho. Tá tranquilo. Bom, rapaziada, muitos aqui me conheceram como dos coiotes, mas não tô mais. Pegamos um novo produtinho aí na cidade, um produtinho bom, que combina até que combina com esse produto que ele apresentou. Só que o nosso não é de ataque igual o dele. O nosso é de defesa. A fábrica é melhor. Mentira. Então, rapaziada, estamos à frente aí dos coletes. Infelizmente, não tenho escudos aqui pra dar pra vocês. Lá vem o cara. Lá ele. Tá vendendo o urus blindada. É o TK, cara. Ah, que loucura. A unidade. Comentamos. Ai, meu Deus do meu. Que que é que tá magrinho? Dá cabeçada, né? Dá cabeçada. Manda um colete pra cada líder, hein? A amostra grátis. Tá, bora. Ai, que delícia. Adoro a amostra grátis. Tô cheio de baú no colete lá também, cara. E assim, alguém já usou colete aqui? Sabe como que se cintura bem, assim, o bagulho? Sente muito bem, viu? Esse colete é muito bom. A prova de fogo, a prova d'água. Prova de tiro. Prova de tiro, principalmente. Caramba. Dá pra testar agora não funcionar o teu aí? Pô. Claro, claro, claro que dá pra testar. Claro, claro. Opa, posso testar com a minha arma nova? Vamos pra galera ver também? Sinistro, sinistro, por favor. Tá muito bem aproveitado. Pode ir, pode ir. Você pode falar de novo quais são as qualidades do colete? A prova de fogo, água e tiro. Beleza. Esse colete aí, se tiver nadando, ele boia. De fogo, água e tiro? É um juggernaut, então, essa porra. Vai, dá um nas costas aí, ó. No meio das costas. Mas dá pra tirar e botar dentro? Não, eu vou, não. É um só, viu? Ah, ele? Beleza. Se doer, meu amigo. Ô, 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 ô. Caralho. Você acha que não é não confiar no nosso produto? Ué, ultrapassou aí, mas é bom. Fez um buraquinho aí, mas é bom. Não, é só a marca, é só a marca. Ah, beleza, beleza. Dentro dele tem um negocinho de vermelho, assim, pra demonstrar sangue, entendeu? Mas ele está intacto pra você fazer suas galerias, supleca, tudo que você quiser. Mas em tu tiro aí, acabou. O cara está sobrevivemendo por aparelho. Se alguém deu um soco, por favor. Que isso, que isso? Que isso, gente? Estou falando de negócios. Alguém dá um soco, por favor. E eu quero escrever o telefone, né? Eu não sei seu nome, não sei quem tu é. Claro, claro, perdão, perdão. Não consegui ter contato com os cojotas. Seu nome? Meu nome é Duke. Duke. Fala no cojote, tem uns cojotes novos aqui? Chegou aí na área aí, ó. Cadê eles, que eu nunca vi? Meu telefone. Gente, eu ia passar o número deles pros telés e eu esqueci. Fala o número aí, fala o número aí. 542. 542. 450. 450. E tem o meu aí, ó, também. 1, 3, 3. Calma, calma, calma. É o que, é o cojote? Alguém dá um soco nesse cara. Meu irmão, o cara tá com uma bala atravessada no meio do... Pode falar. Calma, calma. Polite nós tem também. Ele tá falando que tá... Olha. Polite tá cheio. Cara, cês tão metido, hein? Cês tão metidinho. As coisas chegam até a noite, né? Nós temos que comprar, né? Teve alguns gurus porque eu me apresentei primeiro. Tô aguardando, viu? Quem quiser fazer encomenda, pode fazer. A gente pede até dois dias pra entregar essa encomenda. Infelizmente, a gente não tem a pronta entrega, até porque a gente tá recebendo muita encomenda desses colites. Tá. Beleza. Fechou? Cê escutou ali o que ele falou, Levi? O quê? Muitos encomendas eles tão recebendo. Até porque eu acredito que é só nós que tá fazendo esses coletes de Detroit Capital. Escutou essa aí também, Magrinho? O negócio não é só fazer sozinho. O negócio é que eu quero ver tu suprir todo mundo aí, pô. Ah, até agora eu tô suprindo e entregando antes, né? Ah, não foi o que aconteceu. Porque eu pedi 30 e mandou reduzir pra 20 pra eu dividir com um amiguinho. Negativo. Os teus, os teus foi entregue 30. Depois, mas me ofereceu só 20 pra ele pôr dar 10. Tudo no dia. Tudo no dia. Já comprei a Mitarculé, vim pra sair. Eu mesmo entreguei. Não foi isso que você falou comigo, não. Antes de dormir, não, pô. As minhas tão na fila, hein, Odum. Antes de dormir. Tem as minhas na fila, hein, pô. Pagando em ganhosa aí no meio da galera. Antes de dormir, falou que ia me entregar 20. Eu dividi 10 com o outro mundo. Sim, mas eu consegui. Ou vocês vão começar a brigar aí agora? A gente entregueu os 30. É, mas não entregou. E cadê o pessoal do Coyote novo aí que a gente não conhece? A gente não atrasa que a gente entrega não. Pode ficar tranquilo. Cadê a galera do Coyote aí? Do Coyote aí, se apresenta. Rapaziada. Meu nome é Contato, tá? Então, o contato aí já tá esparramado aí pra todo mundo aí. Só que o meu contato exclusivo ainda não... Passei pra alguns grupos aí que já estavam aí na atividade. Então, assim, chegou por vocês por voz de terceiro. Mas agora eu vou passar pra vocês o meu número aí. Quem quiser anotar aí, fica à vontade. Se precisar levar, trazer, puxar, jogar de lado e... E se enrolar... O que é isso, irmão? Opa, que é meio estranho hoje. Joga de lado. Entrega meu produto de qualidade com referência... Aí que papo é esse, mano? ... no local desejado na hora que quiser. Fechou? Fechou, né? ... transporte aéreo, marítimo, terrestre. Da forma que achar convincente, o bagulho vai chegar na mão de vocês. Teleporter? Coloca número. 01-470-668 O cara falou, se quiser que passe o contato, eu achei que era pra matar ele, velho. Se for passar o contato, eu não morro, né? Que isso? Pô, é isso então, rapaziada. Acho que foi uma reunião produtiva aí pra alguns, pra outros nem tanto, mas... Foi muito bom aí a presença de todos. Aproveitando aqui, mano, calma aí. Com todo respeito aí, mano. Eu tô comandando a turninha aí. Quem quiser ir tunar o coach, pelo amor de Deus, tô precisando de dinheiro, velho. Pô, aquele cara lá atrás é do magrinho, galera mirando na gente. É, né? Que cara? Lá, ó. Ali em cima. Não é nosso. Tem um cara lá. Não é? Posso ter semeado? É o menino que saiu daqui. Só pra saber mesmo. Ele trabalha a pressão. Quem é aí, velho? Sou eu. Ah. Fazendo contenção dos biros. Ah, voltou. Enfim, é sério mesmo. Se alguém queira tunar o coach aí, mano, avisa aí, mano. Quem quiser modificar a placa lá, chega lá na BN. Olha, me dá mais contato da sua galera aí, pô. Da rapaziada do coach aí. Bom, vou aproveitar que tá o grande... Vou aproveitar que tá grande parte dos líderes aqui, mano. E vou fazer uma proposta pra vocês aí, ó. Tome. Qual é, pessoal? Já acabaram aí, ou 2D? Dá pra segurar um pouquinho. Legal que não, não vai virar aí. Alguém tirando uma pratada aí, magrinho. Só pra avisar aí, tem alguém tirando uma pratada lá pra baixo, logo. Pratada? Pratada, pratada. Ah, tô ligado. Vou comer, não, mano. Vou comer, não, mano. Então, é... Bicho, cresceu. Queria que vocês juntasse aí seis de vocês. Legal, legal. Pra meter um Burger Shot lá em Detroit, lá, tá ligado? Pra quem não fez ainda, nós vamos bancar. Tão mais seis líderes aí, fechou? É. Quem tiver interesse, só juntar aí. Meus seis líderes. E lá nós vamos dar o equipamento. Vocês vão ter que chegar só até Detroit. Como vocês vão chegar, não sei. Se vocês quiserem já usar o contato aqui pra levar vocês lá, tamo junto. Se não, vocês se viram. E é isso. Preciso de seis líderes pra estourar o Burger Shot lá, mano. Não sei se vocês já fizeram. Se não fizeram, a oportunidade é agora. Eu fiz. Eu quero. Hoje, agora. Daqui, já. Passa a hora. Passa a hora. Bora. Vou destruir essa porra, cara. Olha a união. Olha aí. Vai, lá. Mano, eu quero ir não, mano. Eu quero ir em TNT, velho. Quero puxar nada, não. Vambora. Desce, deu KO pela primeira vez. Deu KO, deu KO. Não gasteu nenhum privado até hoje. Vambora. Fala que eu... Vai, chefeinho, massa. Mano, eu tô malzão aí, né, mano. Pode alguém me substituir? Você quer abusar? Mano, se tiver outro líder que queira ir, eu vou dar preferência pros líderes. Primeiro. Que eu tô... Você vai aqui, Levi? Ou nada a ver? Vou não, tô indo lá no maluco lá. Fechou, então. Tamo junto. Bom tempo pra você. Então tem quatro aqui. Preciso de mais dois, mano. Você vai aí, o contato? Chegou agora. Vou botar a cara. Vambora, vambora. Então fechou. Bota alguém na sua galera aí, ô... Alemão, então, mano. Vai você, Mago. Vai você, Mago. Dá as cara, faz sempre tudo das cara. Ah, eu não faço essas coisas mais, não. E aí? Geral de manhã lá do nada. Ninguém pegando nada. Não quer ir não, mano. Bota alguém na tua galera, então. Bota alguém na tua galera, então. Encontro vocês lá em Detroit, lá, mano. Pode ir pra lá direto, já. Central. Valeu, rapaziada. É no Buria Shot lá, no Buria Shot do meio lá. Desce. Mano, eu queria falar com esse contato aí, velho. O contato, o contato. Já vou direto, então. Bora, bora. O contato. Tu consegue me passar o contato de alguém aí pra gente já fazer a boa agora? Tchau. O que porra é essa? O Magrinho deu um beijo no meio da galera? Eu mesmo? Ele tá assim agora. Eu tenho, meu namorado. Você, amor? O que é que tem? Tá namorado, tá namorado. Você acha que só você pode gadar os outros ou dois dentro? Ô, Ale... Só vocês podem gadar. É só vocês, né, mano? Vocês podem gadar a cidade toda. Ah, o cara deu um beijo no meio da tropa, só vagabundo. Mano, preciso de um contato aí pra fazer um corre agora, velho. Pra minha galera toda. Consegue? Opa, consigo. Pega meu número aí, então. Você quer ir pra Detroit, Alevi? Exato, vou levar geral. Se ele não conseguir, tu me liga que mais resolve. Fechou? Fechou, valeu. É nóis, é nóis. Solta a música aí, faça a música. Fica à vontade. Fechou. Pra quanto antes a gente poder ir, melhor. Maravilha, vou só juntar o pessoal lá. É quantos, dois meses, tem ideia? Mano, a gente tá em... Oito. Oito? Oito, nove. Rapaziada, mano, fiquei muito puto com essa parada do TNT, de verdade, mano. Muito puto, velho. O maluco tá lá em Detroit vendendo o bagulho aqui na capital. O Magrinho não tinha me falado ainda desse negócio do TNT. Tudo bem que o cara tá trabalhando e a galera procura e vende isso aí, tudo bem. Mas nós estamos perdendo clientes no nosso território, pô. Pra depois o TNT ainda vir falar assim, é, porque aqui a gente tá trabalhando o dia inteiro. Eu faço um milhão em um dia apenas. Irmão, não tô nem fudendo. Não é pra tá na capital e pronto. Nós vamos lá pro... Vamos lá pra Detroit lá com os caras dos coiotes lá, mano. Se prepara aí, velho. Caralho. Tem que guardar a polícia. É, guarda a polícia. Tem que guardar a polícia que sobrou e dividir as manas que tá com ele. Tem muita musiquinha em carácia também, tá? Tem que precisar. Tira a polícia. Tira a polícia que nem tá terminando a polícia. Tupi, 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 tupi. Só na caixa, DJ. Só na caixa, DJ. Dejé! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Tem mais que a BABY também Tá com o chefe Como que é Que tipo Drive by de Tec, tá podendo? Mano, eu acho que pode, eu vendi um peixe ali, né? É, então Se puder vai ser roubado Mano, tirar essa roupa de lerdão E com arma aí, pelo amor de Deus E vamos descer pra Detroit, mano Nós vamos com os coletes Se a polícia pular também É, usa o colete aí, mano Eu peguei uma adrenalina aqui Se alguém cair, eu tô com ela É, pega Pega um bagulho do carro também Também tô levando uma aqui e um de carro E algema também Tem munição de tech aí, ainda, não é bom? Acabei de colocar aí Tem, tem umas que eu peguei hoje Tem 150, acho Eu vou no HP Peguei 50 aqui Ah, tem um bagulho de vida sobrado Se alguém precisar Alguém precisa de alguma adrenalina aí? Se tá sem, eu tenho uma sobrando Eu quero, eu quero Hein? Guardei Tô com uma pistola aqui Ah, tô com uma amitara a mais aí Mano, a gente já tá pronto E tamo em 9 aqui Ô, faz a contagem na rádio aí Leve um Dois L3 Ninja 4 Esse TNT é assim, ó, chefe Mas ele é mó folgadinho, tá? Que ele já tava todo Nós vamos tirar essa marra dele agora, véi E o patrão, ele veio até me mandar Mano, a contagem, hein, rapaziada A contagem, mano A gente precisa falar aqui pra meter o pé, véi Mano, falei 8 aqui, se a gente tiver aí mais, alguém fica pra trás Mano, 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 mano Odeio essa roda dura, véi Vou tirar essa roupa aqui só Ih, quando eu leio isso, eu só leio isso Ih, ih Mano, 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 mano Mano, 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 mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, tô com a localização, hein, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu perco a chave de casa. Eu perco o freio. Tchau, tchau. Eu perco a milhares de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.